Música As pessoas passam a vida toda trabalhando, contribuindo, pensando no amanhã, numa garantia da sua própria família, da sua subsistência e se depara com uma situação dessa. Então, já estamos na Assembleia Legislativa com um requerimento, já que com certeza essa semana vai ser aprovado, para que nós possamos fazer uma audiência pública, onde dentro dessa audiência pública a gente também vai poder transformar até em um seminário, porque esse tema, Rogério, ele é muito amplo. Nós temos aí exemplos de alguns estados já do Brasil aí, que já não estão pagando mais o salário dos aposentados e pensionistas. Hoje no estado nós temos em torno de 11 mil, fora anualmente os que vão ademindo, vão entrando. Não chegou a pedir informações? Já pedimos informações, estamos aguardando, mas pelas parciais que nós estamos tendo, realmente existe essa afirmação, que o estado só tem caixa para fazer esses pagamentos até o final de dezembro. Então, isso nos preocupa muito, tem nos preocupado muito. Então, por isso que eu volto a falar. E tem um cobrado ali da Assembleia Legislativa, que esse tema, a Assembleia não pode ficar fora dele. Já tem data para essa audiência? Eu creio que essa semana a gente deva aprovar esse nosso requerimento, né? E com certeza, eu acho que dentro de uns 15 dias nós possamos estar já fazendo essa audiência pública, que é para debater junto com os funcionários públicos aposentados, com os que vão se aposentar também, e naturalmente com todas as representações das classes trabalhadoras do nosso estado. Conversei aqui com o deputado estadual Heber Machado, do PSDC. Muito obrigado pela vinda, deputado. Mais uma vez, Rogério, só agradecer e dizer à população do meu estado, da minha querida Rio Branco, que o deputado Heber Machado sempre vai estar à disposição da nossa população. O Gazeta Entrevista faz um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Continue com a gente. Música 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 Amém.